Oi, olá, olá! Gente, que loja linda! E a Lia, a dona da loja, tá vestindo um modelinho que está no manequim, é de viscose, lindo demais! Eu já vou mostrar tudo pra vocês aqui na Maria Solta, que é uma loja no Valtier Popular, primeiro andar. No final do vídeo vai ter o percurso pra você chegar até a loja. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do WhatsApp e do Instagram da loja. Não tem como errar, gente, porque eu faço o percurso lá da Escada Rolante e vocês vão conseguir chegar aqui na loja. Já vou te perguntar tudo, ela também tem uma promoção 3x100, pode enviar pelo correio essa promoção? Ela vai estar também enviando pelo correio. Agora, se você vier na loja, essa promoção só vai estar aqui de quinta e sexta, é isso? Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, na loja. Agora, online, você pode pedir, né? Só que assim, gente, não tem grade, por isso que tá em oferta. 3x100, olha esse, macaquinho, pantacur, vestidinhos, olha que graça, 3x100. Além dos lançamentos lindos que a gente mostrou ali no manequim, olha esse, esse tá acabando, né? Gente, tá acabando, mas olha, ainda tem. Em duna, 3x100, você pode pegar as peças variadas, tem algumas blusinhas também, né? Olha as blusinhas, essa é viscolinho, né? Viscolinho, tem viscose também. E pode variar, né? Pegar um macacão, um vestidinho, uma blusa, 3x100. Então, na loja, é de quinta, sexta e sábado a promoção até acabar. E online, você pode pedir, aí não sei como você faz, você vai mandar algumas fotos? A gente manda fotos. Manda fotos. Vamos falar, então, sobre esse vestido que você está, esse que você está, é o de viscose, né? Tem essa asca, tem um M, G, 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 esse que você está... Esse que você está, um M. Um M, olha, pode ver que a forma, né? É uma forma boa. M, G, 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 esse é viscose. É, viscose. Viscose. Viscolaicra. Viscolaicra, muito boa. Estampa muito moderna. Põe a mão no bolso dele aí. Ele tem um bolso. Olha, gente. Ele tem uma aberturinha aqui do lado. A aberturinha do lado. E ele é um comprimento super legal. Esse é um M, mas está fichadinho atrás. Aham. Esse de viscose, ele é mais comprido e ele é um pouquinho mais curto na frente, né? Esse atrás, a moda. Dá uma voltinha. Olha, gente. Está vendo que lindo? Esse é o de viscose e o de viscolaicra. O viscolaicra tem o M e o G, que vende até o 54. M e o G, até o 54. Ele está quanto, o viscolaicra? Ele está 65. 65. E o que você está, está quanto? 65. Também não está quanto. 65. Mínimo quatro peças. Você vende no varejo com pequeno acréscimo? Sim. Também varejo com pequeno acréscimo. Para envios, mínimo, quantas peças no correio? Seis. Seis peças. Aí vai ter essa calça linda também. A calça vai pegar para a calça, nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe. Carro-chefe. Eu tenho. Pantalona. A elástica a gente coloca só nas laterais. Ah, olha que legal. É bem diferente. É. Elástico só nas laterais. Tem bolso. Tem esse cintinho que você amarra. Corte reto a pantalona. Ela está quanto? Essa calça está 65. Vamos mostrar as cores. Olha, gente. Cores da calça. 65. E ela veste até qual numeração? Já tem até o 46. Até o 46. E vai ter reposição por semana. Tem mais folha de preta que está faltando. Vai chegar a preta. Aí vocês podem pedir. Isso é entregue em ônibus também? Sim. Esse daqui é no tecido viscose raion. O comprimento dela é bem alongado mesmo. Viscose o quê que você falou? Raion. Viscose raion. O comprimento é bem alongado para não acontecer de uma parte que está curta. Que é uma viscose mais encorpada, né? Sim. Própria para calças mesmo, né? Não é a viscose igual o vestido. Não. Ela é parecida com gabardini. Ele é esse mesmo. Ele é um raion. Viscose raion. Olha a mostarda aqui no manequim também. Essa aqui é a nossa Antonella. Ah, tá. Ela chama Antonella a nossa boneca. A boneca Antonella. Ela é bom que eu não sei quem. Usando a calça GG. E a blusinha? A blusinha? A blusinha também é de viscose que está na promoção 3%. Ah, essa é a blusinha de viscose de 3x100. Está vendo? Esse vestidinho é do 3x100? Esse daqui eu tenho nele duas escapas. É do 3x100 também? Ele é 3x100. É 3x100. 3x100. Aham. Então, gente. Vestidos lindos. Calças lindas. Aqui na Maria Solta. Com a Lia. E vamos ver mais algumas blusinhas que ela vai mostrar. É na Biscolaicra. Biscolaicra. Até o GG. Essa é quanto? Essa é 5%. 5x100, gente. Nessas cores. É, para as cores. Vai chegar a reposição. Vai chegar a reposição. Mas esse vestido que você está, está simplesmente maravilhoso, gente. Olha que linda que ela está. Vou vir um pouquinho mais para trás para mostrar. Segura a barrinha dele assim, ó. Isso. Olha, gente. Que coisa mais linda. Muito lindo. E é isso. Agora eu vou fazer o percurso, tá? Vou fazer o percurso para vocês chegarem aqui. Não errar o caminho. Vai ficar muito fácil chegar aqui com o percurso que eu vou estar mostrando. E já vou me despedir de você, então. Beijos. Até o próximo. Eu vou fazer o percurso a partir da escada rolante aqui do Valtier Popular. Por enquanto, só tem uma escada rolante. Que é essa daqui. Bem no centrinho aqui do Valtier Popular. Vai inaugurar uma nova escada rolante. Mas, por enquanto, ainda não inaugurou. Continua sendo essa daqui. A escada rolante antiga, né? Por enquanto, a única que tem aqui no Valtier Popular. Então, você sobe a escada rolante. Assim que você sair da escada rolante, você vai ver essas placas aqui, escrito sanitários, caixa eletrônico, com a seta indicando a direita. Aí você vira. Vira nesse corredor à direita. E logo ali, uns 10 metros, vai ter a praça de alimentação. E aí, chegando aqui na praça de alimentação, tem novas placas. Tá vendo? Caixa eletrônico, sanitários, clientes, farmácia. Indicando para virar à direita novamente. Então, você vira à direita novamente. Pré à direita, direita. Aqui é praça de alimentação. A praça de alimentação vai até lá embaixo. Mas, a gente vai virar no próximo corredor à direita, de novo. Então, escada rolante. Vira à direita. Praça de alimentação. Vira à direita. E vira à direita de novo. Porque, ó, a praça de alimentação continua ali. Mas, a gente vai virar esse corredor primeiro à direita. Viramos aqui. Aí, você segue reto. Uns 10 metros, mais ou menos. Tá facinho. Vai ter um corredorzinho largo aqui. Que é esse corredorzinho. Ó, um corredor largo. E é aqui, chegamos. Bem fácil, tá? Ela tá atendendo a cliente ali. Facinho de chegar, ok? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.